Fala aí galera, mais um vídeo novo no canal, sei que agora não é de St.Hill, mas eu vou continuar com St.Hill É de God of War, Ragnarok, uma série em paralelo que eu quero trazer com St.Hill E hoje estou sem câmera, mas estou ali no canto, então eu tirei uma foto para vocês ali, entendeu? Para não ficarem carentes da minha imagem, então eu deixei ali no canto a minha foto Então, é uma série em paralelo, já joguei God of War Ragnarok no PS4 Joguei no... como é que é o nome? No PC, é o 2018, né? Então, ambos, né? Eu joguei no PS4 2018 e o próprio Ragnarok Mas essa aqui eu quis trazer para o canal, essa série bacana de God of War Ragnarok Mas ela tem um plus, né? Eu vou zerar, como zerei no PC anteriormente É quando joguei no PC o God of Ragnarok e o God of War 2018 no modo care of God of War A dificuldade mais tenebrosa que tem Vou trazer aqui, salvando o jogo, matando os Berserkers, matando as Valkyrias Então vai ser, tipo, vídeos separados de vídeos explorando o mapa, explorando os reinos Coisas que eu não fiz no próprio PS4 E vou trazer aqui para vocês essa série em paralelo ao Stunt Hill Quem gosta de terror, survival horror Segue a série Stunt Hill, entre outros, que é foda, né? Tipo, tem a... entre a outra série que eu tenho de amnésia E agora um joguinho mais diferente, né? Eu também gosto O canal não é só focado em survival horror É... um God of War Então, vamos lá Eu vou colocar a recapitulação do último jogo Eu não sei se o volume está muito baixo Vamos até aumentar um pouquinho Agora deve estar bom Está muito alto Até para mim me ouvir Vocês? Vocês é bacana Então... Eu vou colocar a recapitulação do jogo No primeiro jogo Para quem nunca jogou um uniforme em 2018 Então vou deixar aqui Passando de fundo, tá? É isso Bora lá Vamos que vamos A mãe dele morreu Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros Acredite Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir Não mais Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá Primeiro corte em minha cabeça O Dean está de olho em você, meu chapa Ainda mais na hora que você matou a família dele Quando cheguei aqui decidi viver como humano Mas na verdade eu sou um deus E você também A gente pode fazer o que a gente quiser Matar um deus tem consequências Mãe... Não, pra trás, Kratos, você não tem a ver Não! Não, 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 meu filho Meu filhinho querido É a mamãe Olha, ela era uma giganta Eu sou um gigante Acho que só não entendi uma coisa Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia É, deu pra ver aqui Vamos... Dar um novo jogo E agora... Dar início aqui a nossa jornada E é isso Tem certeza Essa armadura é muito foda Tem certeza Tem certeza É o que tem que ver É, é, é... O que tem certeza É isso É isso Com fome? E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. E aí? Yami. Vamos lá. A regina está muito grande, ele só tem o tamanho dela. Por vermelho. Não tem vermelho? Eu lembro que tinha vermelho. Tudo bom então? Branca. Quer ajuda? Pronto. Como que vamos? Espero que o Fengir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. É ela. É ela. A proteção não fica longe. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. A gente vai fugir dela. Eu estou tentando. Lá em cima, o que ela está... Cuidado! As árvores, elas estão caindo. Essa foi por pouco. Está dando a volta de novo. Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com você. Eu estou escorregando aqui. Caralho, morreu. Já nem isso, tá ligado? Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com você. Eu estou escorregando aqui. Caralho, mano. Eu não sabia que era mesmo essa parte. Segure firme. O círculo de proteção está perto. Ah, não! Freia! Não somos seus... Ai, mano. Por favor, eu não quero fazer isso! Reino! Rápido! Vai, 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 vai! Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Espec! Esvana! Vamos! Eu estou surpreendendo o Velho Testamento. Já tinha dado uma bifuda, né? A nossa ligada. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Mas tenho filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Hum. Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Não. Estou tirando o Drift. O que eu faço? O que você fez? Bem-vindo. Vou pegar os secos. Ah... Podem comer. Hum. Ah... Ah... Eu não ouço ele, ele sempre cumprimenta. Updarei isso. Venho aqui. Tudo bem garoto? Olha o beat. Tudo bem garoto, você tá bem? Eu sei, também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai garoto, você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna. 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 Venha. 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 Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Para quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Eu posso ficar um pouco com o Fimbulwinter antes de enterrar ele. Eu não estou muito feliz. E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Ferrir, não. Como tá o rapaz? Nada tem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Boa noite. A palma da mão. Tô aqui na cera, tá ligado? Tchau. 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 Gretos? Vai me acompanhar? Faye. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofreu. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco? Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Andes devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Se escondeu. Quero queira. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Não a gente certa. Não há muito tempo. Então, você está escondido... Não há muito tempo. Até a gente. E aí né. Eu vou ter que levantar essa Obrigado demais O tempo está acabando, querido, e há muito a se fazer E eu com o meu surto noturno Eu nem zoei Não é assim, claro Deve estar perto Bicho, tenho certeza que ele não entrou Vou ter que dar um corte Vou continuar aqui sem mais interrupções Isso não foi aberto Também não tem pegadas aqui Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou O fogo está apagando Para onde será que ele foi? Ele rastejou por aqui Você estava com um sono agitado Mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase toda noite Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não Parece que a fé está Tentando me dizer algo Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não Mas isso é mais do que uma lembrança Usa palavras, bicho Os rastros parou aqui E não estamos sozinhos Tentando me Assim Um Beleza! Malditos invasores! Não deveriam estar tão perto. Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? E aí? Tem razão. O círculo está rompido. Explica os invasores. O que houve aqui? Um urso morto. Pelo quê? Um urso maior. Ferido. A luta arruinou a árvore. Temos que achar o atreus. É, com as peras selvagens e invasores a solta. Ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha. Vamos achá-lo. Ah, a gente tem que dar a volta. Ele não veio por aqui. Vamos achar o rastro de sangue. Eu estou explorando aí. Se dá para ouvir certinho. Acho que dá para ouvir minha voz agora melhor. Hum. Ahá. Ateio está do outro lado. Se você abrir o caminho. Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... Me esconderou de... É. É sensato não chamar a atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. E o que você pensa de profecias, Mimir? Eu sou cético por natureza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. O famoso só sei que nada sei. Opa. Fiquei no segundo município. Que pancada. Seja bem, cara. Ih, cara. Bugou. Não dá pra cancelar a animação e bater. Caraca. Vem. Dá uma porrada de novo, vai. Aí não tem a parada. Vamos que vamos. Caralho, não pare de vir. Caralho, não tem a parada. Poxa, vou falar a verdade. Eu tô achando... Esse é mais fácil do que um outro no começo. Caralho, não é? O primeiro bicho inicial já é simplesmente impossível de jogar contra, tá ligado? Esse aqui é bem mais fácil. Bora! São muitos para um grupo de batedores. Devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você está pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. É aqui mesmo. Tochas e a trilha entra na caverna. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente consegue entrar de fininho. Ou pode fazer isso. Fininho só sumiu o fim. Salvou os lobos desses invasores? Não. Não faz muito tempo que estão aqui. Não faz muito tempo. Toma! Hmm. Beleza. Beleza. Confira mais. Aquele é atacar de longe. Cuidado, cara. Caralho. 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 É, eles são de boa, mas se eles baterem, eles machucam, né? É, como tudo, né? Caralho. Caralho... Caralho. Beleza. O urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? Atreus! Onde você está? Chegou Jailson Mendes. Ai, caralho. Boa, ele é a chuva, gente. Caralho. 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 Ele está sangrado! Ai, ninguém! Oh, caralho! Caralho, susto! Ai ai, é esriptado! Ah! Ah! Acerta antes que ele ataque de novo! Ah! 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 O que é isso? Já, o que é isso? O que é isso? O que é a vida? A vida aqui Ai meu Deus do céu Caos são A vida A vida Irmão urso ai Atreus Can I? Can I? O que? Foco Agora Cole-se O que aconteceu? Você não se lembra Eu enterrei o Fenrir E ai eu não sei Eu tava tão triste Ai fiquei com raiva Depois com medo E dai eu Corri Tinha um urso Atacando e Eu ataquei De volta Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Transformaram você Eu Eu não sabia Que eu fazia isso Você não fez Nada Nada Elas te dominaram É por isso que nós Não podemos parar o seu treino Nós sabemos até onde vão Suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua mãe tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar saber o que eu tô me tornando? Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai E mais como um general Não! Não! Recompanha-se Por aqui Então? A gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É A gente vai? Agora não Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa Quem mexeu no círculo de proteção? Você Então você me culpa Não estou culpando você Atreus Moleque do caralho Faz isso pra sua avó Mano Ele sente uma merda né mano É só falar pai Agora Invasou na esquerda Invasou na esquerda Lista! Não! 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 Então rapaz Você tem o dom da linguagem que ouvir os pensamentos das criaturas Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu você usou um feitiço Não Eu não Mas eu vi Luz Não sei do que você tá falando Uma ilusão do Fimbo Inter talvez Eu já vi Ah Agora eu reconheço esse lugar Que sangue é esse? É seu Atreus Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando Imagino Não sei se isso faz eu me sentir melhor É essa aqui É essa aqui É essa aqui Oh meu Deus do céu Eu não queria Intenções não importam Intenções não importam Só as consequências Então O que a gente faz? Nada A natureza cuidará do resto Tempestade a caminho Já não tá muito frio? Estamos quase em casa Eu acabe Eu acabei Eu acabei Eu acabei Eu acabei Meu Deus. Muito bem. Nossa. Vários desses caras. Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei eles. Meu Deus. Acho que é a única parte mais chata desse jogo. Tem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for o mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco! Quem será que é ele? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Que tamanho do maluco, velho. Bela casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exige calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Sim. 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 Não se segure! É um insulto! Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa! Eu não queria lutar com seu irmão! Não importa! Você é um inútil de merda! Você é envergonha, meus filhos! Não acredito que perderam pra você! E assim é uma sobra da coisa do fantasma de espada! Não sei! Então sabe do que eu sou capaz! Quero ver! Ai! Agora sim é uma luta! Porra! Como é que você foi um deus da guerra? Eu queria ver suas lâminas! Mas elas não veem como você chama! Não! Não! Quero ver o monstro de você! A porra! Para de se segurar! Para de se segurar! Pega a vida aqui atrás já! Você tem que ser melhor que isso! Olha só! Tá tentando lembrar golpes antigos! Desculpa pela estátua, Ji! Desculpa pela estátua, Ji! Seu pau no cu! Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Meus filhos não perderam pra isso Me mostra quem você é Seus filhos atacaram primeiro Ótimo Esse é o deus que matou um panteão porque ficou magoado Toma aí, gordão Pois sorte, os teus filhos morreram por causa de sorte Diverteu Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona Você é um destruidor, como eu Não, eu digo quando acaba Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses Levanta Levanta Caralho Ah, que mentira Esse é o deus estrangeiro que venceu Vai vir para mim Esse é o homem que derrotou o Sigrun, mararia valquíria Vá-se, hein? É isso! Agora sim! Ahahahahaha! Isso é pelo Modi! Você deixa ele por último! Mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o exemplo de pai falando! Isso parece familiar! O quê? Não importa! Eu tô cagando pra sua opinião de pai! Eu quero ver o Deus da Guerra! Vocês começaram isso, mas eu vou terminar! Onde está a atenção pela luta? Ai caralho! Deixa o Deus da Guerra sair! Quero ver! Quero ver! Quem é você? Me mostra! Mostra o assassino de deuses! Me mostra a piroca! Ai caralho! E... Levanta e bate! E... Vai se juntar aos seus filhos! Ah, caralho. Vou levar esse porra. Já entendi por que os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa... sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Apanha aí quieto e corre. Pau no teu cu, tá ligado? Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Syndra e o Brog. Foi uma luta e tanto. A gente pode ir. Pra casa agora. O Jean está com o Atreus. Ah não. Vou preparar um portal. Vamos lá então. Não é longe. Ai ai. E aqui a gente encerra o nosso vídeo. Né? Depois dessa luta magnífica do Thor e o Clayton. Eu quero ver uma coisa. Então a gente fecha o vídeo por aqui mesmo. Essa vai ser a série do canal. Desculpa, eu tava meio quieto nesse primeiro vídeo, mas... Realmente é o iniciozinho. Quando os próximos vídeos vão ver se eu falo mais, né? Explorando, né? Fazendo alguma coisa. Assuntos derivados. Mais um jogo bacana que eu quero trazer pro canal. Série diferenciada, né? Um pouquinho fora do... Do padrão. Que é só jogo de terror. Joguei mais aventura aqui. Curto bastante. Vai ter pro canal. Então é isso. Uma boa noite. Fique com Deus. E... Bye. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.